Rapaziada, manda aquele papo reto de sempre, na sinceridade, olho no olho. Ainda não se inscreveu no canal? O que está faltando? Se estiver faltando alguma coisa, deixe aqui nos comentários, mas conto a ajuda de vocês. Se inscreva no canal e vamos começar o vídeo agora. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje é dia de jogo, hoje é dia de cascavel e atlético, um jogo fora de casa. E a gente vai falar um pouco sobre esse jogo atlético que vem de alguns tropeços seguidos, dois tropeços seguidos no Campeonato Paranaense, no Ruralzão, que é um campeonato onde os resultados menos importam. O que importa é revelar jogadores para o time principal. Todo mundo sabe disso, mas isso não significa que o desejo de conquistar o tricampeonato estadual não exista. Então, depois de perder para o Cea Norte, empatar com o Paraná, um finalzinho, um jogo que teve um sabor de frustração enorme, o jogo contra o Cascavel vai ser um jogo para se recuperar, para o Eduardo conseguir fazer novos testes, consertar alguns erros que a equipe vinha cometendo e mostrar que esse time tem mais bons talentos, mais bons talentos individuais e conseguir potencializar outros. Por quê? O que o Eduardo Barros vai fazer nessa partida contra o Cascavel? vai jogar com três zagueiros. Apesar dele já estar testando o esquema com três zagueiros naturalmente, usando esse lateral esquerdo, às vezes o Jaderson, Jaderson que é o quase atacante, mas fazer esse papel de uma linha de três atrás, dessa vez vão ser três zagueiros mesmo. Pelo menos a escalação é previamente noticiada, que vai ter Anderson no gol, uma linha de três zagueiros com o Opa Trigue junto de Danilo Bosa e Valvia. Aí você tem para frente mais jogadores com a única exclusividade, o único trabalho deles vai ser realmente buscar o gol, tentar fazer o gol, criar chances. Só para eu me garantir e não errar o resto da escalação, vou falar para vocês. Breno Lopes jogando de lateral, de ala direito, que é um cara que voltou, estava com o elenco principal. Há o Ramon, Léo Gomes, Denner e Jaderson. Christian ainda não está à disposição do Eduardo Barros, porque está com o elenco principal. Ou seja, você tem dois atacantes, dois pontos, jogando nessa função realmente, quase grudada na linha lateral, para buscar jogo, para buscar amplitude, para buscar jogo em profundidade. Uma característica que eu, curiosamente, gosto. Outros treinadores já acostumaram a fazer isso e dá certo, porque quando você tem três zagueiros, essa liberdade é natural. Eu imagino uma situação diferente, caso eu tenha que jogar com duas linhas de quatro, por exemplo, o Danilo indo para a lateral direita, o Jaderson voltando para a lateral esquerda, consolidando uma linha de quatro à frente da defesa, e o Bozzelli e Pedrinho na frente. Então, essa escalação tem variações. O Danilo Bozza, por exemplo, é lateral direito de origem. Vem jogando na zaga e vem jogando muito bem. É algo que a gente ainda vai falar nos próximos vídeos, porque acho que pode ser uma grande solução na lateral direita do time principal. Mas, a princípio, é essa escalação. É um time que precisa se recuperar e precisa melhorar números defensivos. Em cinco jogos, o Atlético tem dez gols. Realmente, é uma boa marca. Mas, defensivamente, o time já sofreu seis gols. Só não tomou gol em um jogo contra o PSTC. Então, é um time que precisa melhorar defensivamente. Muitos dos gols são frutos de erros individuais. O Danilo Bozza gerou, o Jaderson sofreu no jogo contra o Cianorte. Mas, acho que o sistema defensivo também tem que ser melhorado. Não a entrada do Montpatrick, que é um zagueiro de destaque absoluto, como um garoto que já foi muito bem em seleção de base. Não é apenas para dar mais liberdade aos pontas, aos jogadores de meio. É também para conseguir solidificar um sistema que ainda precisa melhorar desempenhos individuais e guardiões. O pessoal fala muito do Danilo Bozza, que vem fazendo um bom campeonato. Realmente vem fazendo um bom campeonato. Mas já falhou em dois gols. O Anderson também é um goleiro que chegou com muita expectativa e já teve suas falhas também. Então, anda bem inseguro. Então, acho que essa entrada do Montpatrick, ainda tendo o Léo Gomes e Ramon à frente, é para dar uma proteção ainda maior. E também liberdade para esses jogadores de ponta. Acho que o Cássia é o time que vem fazendo um bom campeonato. Já deu trabalho para o Curitiba. Já deu trabalho para o Curitiba e é vice-segundo lugar do Campeonato Paranaense. Então, é uma campanha até melhor que o próprio Atlético. Então, é um adversário para tomar cuidado, para ficar de olho aberto. Na live de ontem, de ontem, não lembro, já falaram que o Atlético está de olho no Paulo Boa. É um ponta, um meia do time do Cachagão. Então, é um time com potencial, um time que já mostra seus primeiros destaques individuais. Mas, enfim, não vai ser um jogo fácil. O Atlético também vem sofrendo nos jogos fora de casa. Perdeu para o Cianorte. Teve alguns problemas na estreia contra o União, mas a estreia acaba se relevando. Mas as principais atuações do Atlético no campeonato realmente foram na Arena Baixada. Então, além do adversário, o seu adversário que vem fazendo uma boa campanha que promete complicar, o Atlético tem essa dificuldade de jogar fora de casa. Não só no time principal. O time principal, muito pelo contrário. Mostrou no passado que essa história de tapetinho não existe. Mas acho que o Campeonato Paranaense é pela qualidade dos estádios, pela qualidade dos campos, que realmente deixam muito a desejar, em comparação da Arena, que é um dos principais estádios do Brasil. Então, isso é para ser levado em consideração. Então, jogo para tomar cuidado, para ser levado em consideração pela mudança tática que o Eduardo vem fazendo. O Eduardo vem testando muitas situações, vem fazendo essa tentativa e erro mesmo para ver a melhor escalação de um time que tem muito talento. Muita gente que pede passagem, tem cobrança para entrar, pedem mais minutos para Julimar, enfim, para outros nomes. Algumas escolhas foram criticadas, por exemplo, a quantidade de chances que o Elis Carioca teve. Mas se ele vem testando, vem vendo o melhor desempenho que os jogadores vão tendo para esse time, como eu falei, conseguir cumprir o melhor objetivo dele, o principal objetivo dele, que é suprir o time principal com as características de 2020, mais do que nunca, vai ser um ano que o time principal vai usufruir dos destaques do Campeonato Paranaense, vai usufruir dos destaques dos aspirantes. Beleza, rapaziada? Tamo junto! É nóis!